Fala, pitaeiro! Seja muito bem-vindo ao canal Pitaeiros em Foco. Hoje vamos falar da variedade bunda de macaco, isso mesmo. Esse é o nome como uma pitae é conhecida pelos produtores e que a Adriane Verzon, de Itaquara, aqui no Rio Grande do Sul, vai mostrar para vocês, para que vocês nos ajudem a identificar se ela é conhecida por outro nome em outro lugar. Oi, Bolívar! Olha só a bunda de macaco. Muita gente aqui do sul, de Santa Catarina principalmente, tem esta planta. Por que será que ela é chamada de bunda de macaco? Eu não corei atentamente a bunda de macaco, mas se a gente olhar alguma figura, a gente vai encontrar semelhança. Olha que interessante isso. Elas não foram polinizadas, tá? Olha o botão floral dela. Essa é uma fruta que foi polinizada. O que a gente observou? Que quando polinizada, a fruta se forma, claro, com um tamanho bom, né? E ela mantém a forma das brácteas ou as sépalas, né? E ela não polinizada é que ela fica com esse aspecto aqui de bunda do macaco, ó. Tá vendo? As sépalas vão se desfazendo, secando, olha. E fica com esse aspecto. A polpa dela é bem escura, bem bonita. E azedinha, eu gosto. Ela é interessante. E ela polinizada fica uma fruta de tamanho bem bom. Olha ali, ó. Aqui em cima tem outro, ó. Tá vendo, ó. Outro botão floral dela. O sol tá complicado. Interessante, né? Então, tá aí, ó. A bunda do macaco. Essa muda eu adquiri com os feltrinhos. Aqui tem uma outra, ó. Ó. Tá vendo? Que ela foi polinizada, ó. Ela não se desclanchou toda. Ela não tá com o aspecto da bunda do macaco. Legal, né? Depois, quando a gente colher uma, aí eu abro pra mostrar a bunda. Oi, gente. Boa tarde. Vou dar continuidade aqui a... O vídeo que eu mostrei ontem, pro Bolívar, da bunda de macaco. Essa variedade a gente chama aqui do sul, Santa Catarina, principalmente, de bunda de macaco, tá? Nós colhemos ela hoje. E só vou fazer uma observação que no vídeo eu tinha dito que a gente não polinizou ela, tá? Não polinizamos ela com pólen de outra variedade. Mas a gente deu aquela batidinha na flor pra ela se autopolinizar, tá? Então, isso aqui é a bunda de macaco. Eu vou pesá-la. Depois eu vou mostrar aqui, tá? 414 gramas. É um peso legal pra fruta, né? E nós vamos partir ela. Vou mostrar a cor da polpa, tá? E depois, de curiosidade, porque eu já sei, a gente já conhece que ela é azedinha. A gente até pode medir o brux dela. Não vejo que seja muito relevante, mas nós vamos medir, tá bom? Tá 15. Próximo de 15. Azedinha. Azedinha. Chegando um pouquinho com a correção, você peça o que você acessa. Apesar? Vamos cortar lá. É bonita, né? Legal a polpa, né? E a cor também, né? Agora a gente vai provar ela. Então, vamos pra cacinha dela. Falei que a polpa era bem forte, né? Ó. Pinta o dedo. E pinta a língua. Hum! Olha, é bem azedinha. Eu gosto de azedinha. Hum! Você conhece a pinta e a bunda de macaco apresentada pela Adriane? Deixe os seus comentários de como você conhece ela, qual o nome e se você gosta dessa variedade. Um fortíssimo abraço. Música Falei que você conhece a pinta e a relumador. Eu sou quase que você conhece a pinta e a Ukula. Se você encontra um�o certoeller. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto